Boa noite a todos, hoje diante de seus pais, padrinhos, familiares e amigos, está uma linda história onde dois amores se encontram e se tornam um só. Pergunto a vocês dois, é de livre e espontânea vontade que estão aqui, assumindo a vida em comunhão, no amor, respeito e unidade? Sim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.